Olá galera do Bonsai Estúdio de Minas, bem-vindos a um novo vídeo. Eu estou aqui pessoal para convidar vocês para o meu novo curso que eu estou lançando, a jornada do bonsai a partir de semente. E como que vai funcionar essa jornada do bonsai a partir de semente? Eu estou com muitas plantas aqui, muitas plantas, muitas mudas de Pitecolobium domóssum, Acácia, Caliandra Espinosa, Trifazia, algumas estacas de Flying Dragon também, e algumas outras plantas, as quais serão introduzidas dentro deste curso. Vai ser uma vivência, este curso vai ser uma vivência aprofundada no bonsai a partir de semente. E através deste curso você vai acompanhar todo o processo dessas plantas aqui, todas as técnicas realizadas e muitas outras coisas que serão feitas. Algumas dessas plantas serão plantadas no chão, outras serão usadas no vaso de evolução, algumas também serão utilizadas na técnica do escorredor em mamadeira. Tudo isso vai ajudar você também a se situar dentro do seu cultivo. Vale a pena. E eu gostaria de frisar também que este curso está sendo recém-lançado, então o valor do curso também está fresquinho. Aproveite. A compra do curso é vitalícia, tá? Tem garantia de 15 dias também. Como assim, Diogo, a compra do curso é vitalícia? Você comprou o curso, você vai ter acesso por tempo indeterminado. Comprou, tempo indeterminado, e você vai aí acompanhar. Agora, atenção viu galera, para essa primeira turma que está entrando, tá? Com o passar do tempo aí, digamos que nós vamos aí com essa jornada de 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque temos muito trabalho a fazer com essas plantas aqui. Pode ser que lá na frente alguma regra mude para as novas pessoas que forem entrar, tá ok? Mas vale a pena. Quero deixar esse convite para você. Você que gosta do meu trabalho, você que está aqui no canal, que gosta de bonsai, gosta de se interter também com essa maravilha que é a arte do bonsai, vem comigo aí para essa jornada. Vamos aí aprender tudo sobre o Ptecolobium do Mosson também. Tem muita coisa legal que eu quero ensinar para vocês, que ainda estava em fases de teste, mas agora vamos estar aplicando nessas plantas aqui. Beleza? Na descrição desse vídeo, o link para você ingressar aí na jornada bonsai a partir de semente.